Dona Vaca E não está o leite, meu doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tão bem, o queijo tão saudável e o iogurte muito suave Dona Vaca, a senhora sabe trabalhar E não está o leite, meu doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tão bem, o queijo tão saudável e o iogurte muito suave Dona Vaca, a senhora sabe trabalhar Dona Vaca, Dona Vaca Quando no campo eu a vejo passear Com seus filhinhos eu jogo beijão Dá pra ver que você é uma boa mamãe E não está o leite, meu doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tão bem, o queijo tão saudável e o iogurte muito suave Dona Vaca, a senhora sabe trabalhar E não está o leite, meu doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tão bem, o queijo tão saudável e o iogurte muito suave Dona Vaca, a senhora sabe trabalhar Pippo, Pippo, cadê você? Vem cá! Pippo, comporte-se Mas fica quieto, Pippo! Ai, mas que coisa! Eu tenho um sapo chamado Pippo Que pula e pula pelo jardim Ele é verde e não tem rapinho Mas ele pula, pula sempre assim Eu digo Pippo, vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tonto vai ficar se não parar de girar Pippo, vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tonto vai ficar se não parar de girar Pippo, mas Pippo, vem cá Esse sapo, vem cá Esse sapo, vem cá Ai, que sapeca, olha só Já foi pra baixo da cama E quando chove pelas poças de água Ele pula e logo vai dormir Ele é verde e não tem rapinho E ele pula, pula sempre assim Eu digo Pippo, vem cá Eu digo Pippo, vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tonto vai ficar se não parar de girar Pippo, vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tonto vai ficar se não parar de girar Susaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone E bolinha de anis Dorme perto do radiador Com uma almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos Sempre canta esta canção Susaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone E bolinha de anis Dorme perto do radiador Com uma almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos Sempre canta esta canção Música Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos Sempre canta esta canção Susaninha tem um ratinho Susaninha tem um ratinho Com uma almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Jogando xadrez E a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar Ei peru, vem pro moninho Venha alinhar comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru e caço contigo O peru e a peru O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar Ei peru, vem pro moninho Venha alinhar comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru e caço contigo Eu sou peru e caço contigo O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar Ei peru, vem pro moninho Ei peru, vem pro moninho Venha alinhar comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru e caço contigo Eu sou peru e caço contigo O peru e a peru e a peru O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar Ei peru, vem pro moninho Venha alinhar comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru e caço contigo Eu sou peru e caço contigo Eu sou peru e caço contigo A galinha pintadinha e o galo carijou A galinha usa saia e o galo palitou A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um pilho A enfermeira era um urupo E a agulha da injeção era a pena do pavão A galinha pintadinha e o galo carijou A galinha usa saia e o galo palitou A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru A enfermeira era um urupo E a agulha da injeção era a pena do pavão O doutor era um pilho O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo burral das galinhas E dizia, este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E esse galinho é perigo O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo burral das galinhas E dizia, este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E o galo, claro que não foi E o galo aprendeu nada E o galo aumentou aتى Miranda a coruncha e Mirão o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão A bolinha saltitante chama a sua atenção Eles olham pelas dúvidas com intelectual desprovação Miranda a coruncha e Mirão o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Críticos com ideias fixas Olhando sem boa intenção Rindo sempre da bolinha Mostrando o futuro que eles são Miranda a coruncha e Mirão o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e patapim, patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão O tempo passa e eles sempre Dizem que não, que não, que não Sem perceber que o jogo Já faz ano e meio que acabou Miranda a coruncha e Thirty- парuna Este é o jogo de pingue-pongue-patapim-patapim-patapim-patapom Minama a coruncha e Mirão, Corujão Dizem que o jogo de pingue-pongue-patapim-patapim-patapim-patapom-i-patapom-i-patapim-patap completamente O meu carro tem bucinha Me parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Desincha a rada Meu carrinho que não para Muito menos cozinhando Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz O meu carro tem bucinha Me parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Desincha a rada Meu carrinho que não para Muito menos cozinhando Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade eu vou feliz Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade eu vou feliz O papagaio Pepe é imprometido Um pouquinho falador Ele é muito espertinho Sempre entra na roda Quando não tem que falar Soba sua cabeça Tem penacho grande Deixa penteando Andando Vai E lhe dera de presente Aquele grande pente Pra se poder pentear Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar O papagaio Pepe mora nesse canho Livre e muito tranquila Livre e muito tranquila Muitas vezes no seu carro Sai pela cidade Vai olhando sem parar Com tanto barulho E é distraído Pela rua se perdeu Mas falando no cantinho Com mais passarinhos Uma vizinha Um ajô Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Ah! 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 Meu cavalo Meu bretão É tão bonzinho Trabalha muito E gosto muito dele Tudo que semeia A colheita Sem horários E sem preguiça Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo Leite e a manteiga Tem gostinha Farriquinha Como a dona farinha Mais de todos Tá fazendo ele o melhor Meu cavalo Meu cavalo Meu bretão É tão bonzinho Trabalha muito E gosto muito dele Puxa o trator Quando não liga Ele é tão forte Como é que pode? Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo Leite e a manteiga Tem gostinha Tem gostinha Farriquinha Como a dona farinha Mais de todos Tá fazendo ele o melhor Meu cavalo Meu bretão É tão bonzinho Trabalha muito E gosto muito dele Se um dia Se um dia Ele fica velhinho Vamos cuidar Dele com carinho Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo Leite e a manteiga Tem gostinha Farriquinha Como a dona farinha Mais de todos Tá fazendo ele o melhor Uma vó na aventureira Decidiu viajar Preparou sua equipe Chegue na porta Para esperar Um cachorro peludinho Apareceu sozinho Esse é o meu transporte Disse a pulga E pulou E assim sim sim Viajou Jojou Na orelha Do cachorro No nosso A pulga Cabe a cheirar Quem sabe Até onde chegou E assim sim sim Viajou Jojou Na orelha Do cachorro No nosso A pulga Cabe a cheirar Quem sabe Até onde chegou Uma pulga Ventureira Decidiu viajar Preparou sua equipe Chegue na porta Para esperar Um cachorro peludinho Apareceu sozinho Esse é o meu transporte Disse a pulga E pulou E assim sim sim Viajou Jojou Na orelha Do cachorro Manoso A pulga Cabe a cheirar Quem sabe Até onde chegou E assim sim sim Viajou Jojou Na orelha Do cachorro Manoso A pulga Cabe a cheirar Quem sabe Até onde chegou Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca É bela O leite dela É cremosa Mas que vaca Tô chamosa Tolom 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 Comprei um chocalho Pra ela Ficou tão bonitinho Nela Ela passeia pela pradeira Matando um monte de brincadeira Tolom 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 Que felizes nós seremos Quando voltes pro meu lado Com teus beijos Os teus beijos Vida minha Que ilusão Sim Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca É bela O leite dela É cremosa Mas que vaca Tô chamosa Tolom 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 Tô chamosa Valde minha Tô chamosa Tô chamosa Deixinha Neste Tô chamosa Tô chamosa Tô chamosa Três porquinhos desobedientes A mamãe disse que não Foram longe de passeio Foram pra loja sem permissão Veio o lobo e comeu Um porquinho, um sapatinho De uma moldidinha só O rapinho ele tirou E safadinho, rapinho de gatinho Queridos coelhos, aqui vai meu beijo Ao vê-los chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos Tentando abraçar Demos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam Pra dançar Boa noite Pra dançar Boa noite Queridos coelhos, aqui vai meu beijo Ao vê-los chegarem Ao vê-los chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos Tentando abraçar Demos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam Pra dançar Boa noite Croque, 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 croque Croque, croque, croque Croque, 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 croque O sapo pula, pula Entrou lá na minha casa Da porta da cozinha Foi atrás da criançada O bó soltou um grito Pois estava bem deitada O sapo deu um salto Bem em cima da roupada Pula, pula, pula Pula, faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula e faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho veio um bicho O olho sem parar Croque, 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 croque Croque, croque Que baita confusão foi me arrumar O sapo pula, pula, pula O sapo pula, pula Só que ria brincadeira Quando ele entrou no quarto E tocou como na fogueira Mamãe caiu na cama E a titia da janela O sapo pula, pula, pula Pula, pula, pula O madeiro cadela Pula, pula, pula Pula, faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula e faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho veio um bicho O olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Olha só que confusão Meu cachorrinho foi embora Au, au, au A vovó tá grisando Ai, mas eu gosto do sapinho Tá me piscando Como é lindo O sapo pula, pula Só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto Tocou, corrom na fogueira Mamãe caiu na cama E a titia da janela O sapo pula, pula, pula O madeiro cadela Pula, pula, pula Pula, faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho veio um bicho O olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Croque, 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 croque Mas que sapinho veio um bicho O olho sem parar Croque, croque Croque, croque, croque Que baita confusão foi me arrumar Croque, 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 croque Mas que sapinho veio um bicho O olho sem parar Croque, 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 croque Seis patinhos eu conheci Todos magros e claros vi Tinha um muito especial Que ava todos com seu Queavo, croque, croque, croque Qua, croque, croque Gua, croque, croque Que ava todos com seu Croque, croque, croque Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro Para não ficar sozinho Ficaram todos olhando As galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro Que chegou tão arrumado Ele ficava com uma Andando ia com outra Ficava apaixonada Das galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com o galo O pinguim era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Não procure só o lindo Bem focoso é o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo tem que ter Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro Para não ficar sozinho Ficaram todos olhando As galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro Que chegou tão arrumado Ele frecava com uma Andando ia com outra Ficava apaixonada Das galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com o galo O pinguim era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Por isso só o lindo Bem focoso é o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo tem que ter Cuidado com o galo Cuidado com o galinho peligroso Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho para a água Eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho Para a água, eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Ao água, pato, pato, pato Logo temos que jantar Era uma vez uma carta Com uma manchinha preta no focinho Vivia numa casinha branca Com uma janela debaixo do céu azul Se o verão tocava A gata dizia miau E a estrelinha descia para ouvi-la E logo sorrindo subia no céu azul Eu já não moro mais ali Tem uma casa bonita Bonita como você sonhava Eu sinto saudade da casa Com uma manchinha preta no focinho E vivia numa casinha branca Com uma janela debaixo do céu azul Debaixo do céu azul Debaixo do céu azul Eu tenho um cavalo verde Que faz acrobacia Sabe escovar os dentes Anda de bicicleta Tem a barriga calejada O centro está arreitado E quando levo ele no rio Ele entra na água e sai tudo vermelho E quando levo ele no rio Ele entra na água e sai tudo vermelho Eu ensinei a falar Sabe dizer mamãe E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar Sua namorada é loira Muito vaidosa Pinta a boca de vermelho E é muito mandona E quando ela vê o cavalo Ela me diz Eu tenho vontade de te comer Você parece um cheiro verde Vontade de te comer Você parece um cheiro verde Eu ensinei a falar Sabe dizer mamãe E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar Na rádio eu tinha ouvido Na rádio eu tinha ouvido E a galinha só E o pintiu-piu E o pintiu-piu E o pintiu-piu Na rádio eu tinha um galo PD E a galinha só E o pintiu-piu E o pintinho pio, e o pintinho pio Na rádio tinha um peru Na rádio tinha um peru O peru, glu, 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 Na rádio tinha um cachorro Na rádio eu tinha um bode, na rádio eu tinha um bode E o pode pé e a cabra meio, o cachorro mau, o cachorro mau E a pomba ru, e o peruglú, gru, gru, gal Tag報 a co cor e o gali a cor E o pintinho é o pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Na rádio tinha uma vaca, na rádio tinha uma vaca E a pomba ru, e o pode pé, e a cabra meio, o cachorro�를 guau E o gato miar, e a pomba ru, e o peruglú, gru, gru, gal Tag報 a co cor e o gal shear Na rádio eu te aboio 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 Depois o sol saiu E a chuva se secou E a pequena aranha De novo começou O galo prego foi dormir O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera Seu cló O sol não saiu Porque não ouviu Eu conheço outro galo prego E é igual de preguiçoso Um galo prego Não pinta Quem pinta É o pintor O galo prego Faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego Não pinta Quem pinta É o pintor O galo prego Não pinta Pintando pintas pintor Pintando pintas pintor Oi, oi garoto, eu sou a Dona Barata Estou um pouco manca, mas não ligo Porque eu gosto muito de dançar Vamos dançar um pouquinho? Vamos, vamos dançar! A Dona Barata Com um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propunhando os passarinhos Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas dietais Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas dietais Você gosta de dançar comigo? Legal, hein? Muito bom! Vamos, vamos dançar A Dona Barata Com um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propunhando os passarinhos Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas dietais Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas dietais Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas dietais Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não fez suas duas patinhas As tomas de atrás Tô na barata, tô na barata Já não pode caminhar Ela não fez suas duas patinhas As tomas de atrás Tô na barata, tô na barata Já não pode caminhar A rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu pra cantar, a mosca veio e a fez calar A mosca e a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a mosca saiu a cantar, veio a aranha e a fez calar A aranha, a mosca, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a aranha saiu a cantar, veio o ratinho e a fez calar O rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o rato saiu a cantar, veio o gato e a fez calar O gato, o rato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o gato saiu a cantar, veio o cachorro e a fez calar O cachorro, o gato, o gato, o rato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o cachorro saiu a cantar, veio o homem e a fez calar O gato, o gato, o gato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o homem saiu a cantar, veio a sogra e a fez calar A sogra, o homem, o homem, o cachorro, o cachorro, o gato, o gato, o rato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra saiu a cantar, nem o mesmo diabo a fez calar Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha magricela e depenada Pinto em frente, galinha A vizinha depenada A galinha magricela Tá vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota Sem parar A galinha magricela A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela É magrela de botar A galinha magricela E bota um, e bota dois, e bota três E bota três, e bota cem, e bota mil A galinha magricela A galinha magricela É magrela de botar A galinha magricela É magrela de botar A galinha magricela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha magricela Vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha magricela E bota três, e bota cem, e bota mil A galinha magricela Bota ovo e bota a banca A de mais velas do Brasil Passarinho quer dançar O ravixo vai dançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar Canta e canta pra cantar, alegria de viver Seu bichinho quer abrir as asinhas, safadir E o rabicho remexer Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu irmão Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer No sininho dançará, passarinho passará Alegria de viver Seu bichinho quer abrir as asinhas, safadir E o rabicho remexer Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e mar Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver Seu bichinho quer abrir as asinhas, safadir E o rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar Todos os passarinhos celebrando Vamos dançar Vamos dançar E agora, mais uma vez Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver Seu bichinho quer abrir as asinhas, safadir e o rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar Sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e mar É dia de festa Dança sem parar Sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e mar É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e mar É dia de festa É dia de festa Dança sem parar Legenda Adriana Zanotto